Oi gente, boa tarde, estamos aqui no Largo do Aroche hoje, em mais uma manifestação das lutas pelas diretas já, pela democracia no Brasil, vamos conversar com uma das organizadoras do evento hoje, a professora Esther Solano, que vai contar pra gente qual é a programação de hoje e a expectativa. Tudo bem gente, então o dia de hoje vai ser, na verdade começamos agora e vai até às seis horas da tarde, vai ter artistas, toda mulher, vai ter artistas, gente do campo da cultura, da política e na verdade o nosso lema era por diretas, por Ademir, por direitas, mas também por direitos, as duas coisas. Quais são os direitos principais que nesse dia bonito de sol de domingo, as mulheres estão na rua pra pedir? Principalmente nós reivindicamos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a PEC 241 de Corte em Saúde, Educação e Serviços Públicos e pela legalização do aborto, obviamente, claro, pelo fim do genocídio negro dos jovens nas periferias. Quais são as entidades que estão envolvidas na organização e na programação de hoje também? Nossa, tem um monte de entidades, mas dentro da UNE, a CUT, Fomos e Medo, Brasil Popular e um monte de coletivos feministas, a Marcha pelas Mulheres, a Marcha pelas Mulheres contra a Violência do Estado e depois tem muita feminista autônoma também que foi se juntando. Então nós temos coletivos, movimentos, representações de mulheres, tem mulheres trans também, mulheres coletivas de mulheres negras e feministas autônomas que pensaram que não são representadas na luta da esquerda, tanto como a gente deveria, que nós precisamos dar uma voz para as mulheres. A gente, para dar a voz para as mulheres, nesse domingo, estamos fazendo a transmissão, as entrevistas, toda a equipe de mulheres da FPA, nesse domingo de sol, aqui no Largo do Aroche. A discotecagem já está acontecendo e nós vamos entrar a todo momento entrevistando as mulheres que estão aqui participando de hoje. Vem para o Aroche, gente! Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver.